Essa imagem que circulou na internet chocou e revoltou a população. O ex-vereador Irmão Zaqueu, além de ter sido vítima de um assalto, ainda ficou bastante machucado, com lesões no rosto e na cabeça. Segundo ele, familiares que estavam em casa na hora do crime, dois homens encapuzados invadiram o local. Bastante nervosos, exigiram dinheiro. Foi subtraída a quantia de aproximadamente R$ 19 mil e dois celulares. Parte desse dinheiro é fruto da venda de palmito, que o comerciante realizou na semana passada e inclusive foi um dos entrevistados por nossa reportagem quando da cobertura da venda do ingrediente tradicional da torta capixaba. A polícia trabalhou rápido e ainda na terça-feira prendeu um dos suspeitos lá mesmo, no bairro Ayrton Senna. Segundo informações, ao visualizar os policiais, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pela PM. Com ele foram apreendidas duas armas do tipo iSoft, que não são letais e foram utilizadas no roubo. O outro suspeito segue foragido e a polícia continua as investigações. O valor do roubo ainda não foi recuperado, mas a polícia acredita que a prisão do outro suspeito e a recuperação do dinheiro é questão de tempo.